Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, mais um vídeo de compras Mais um atacadista que eu nunca vi e eu tô muito animada, tô bem esperançosa Que é o atacadista bem bom, gente, nada mais é do que o atacadista do Bom Dia Bom gente, estamos indo lá fazer compra no atacadão do Bom Dia, né Ita? Vamos lá? Vamos subir aqui, ai que bonitinho, meu filho já tá sentando no carrinho Vamos subir Já tô gostando do que eu tô vendo, gente, manga 1,49, limão 99 centavos, batata doce 99 centavos Vamos entrar aqui Gente, bem bom dia mesmo, sabe, bem apertadinho as coisas ao corredor, bem apertadinho Mas tem muita oferta, então tô muito animada O que a mamãe pegou pra Olivia? Eu gosto de comer Petite Sweets, 4,49 Peguei manga também Segue Falei pra vocês que aqui é apertado, né, ó Olha lá, gente, peguei bastante limão, fiquei pra 99 centavos Peguei maracujá E peguei agora laranja, 99 centavos também Tô enchendo o carrinho de vegetais Aí já pegou iogurte pras crianças, 1,89 a bandeja E essa iogurte aí é gostosa E esse menino estiloso de calça jeans, quem que aguenta? Quem que aguenta tamanha fofura? Hein? Lindão Gente, o auge, 30 ovos por 8,98 Rachei Nossa, acho que é o atacadista mais barato de Maringá No momento Olha só, amor, 30 ovos por 8,98 Não tô conseguindo Gente, esse aqui é o arroz que a gente comia lá em Pebiru E é muito gostoso Aurofino, tipo 1 E olha só o preço dele, 12,49 Ele tava 25 um tempo atrás, né? Então o arroz tá baixando bastante, graças a Deus Pra quem toma cervejinha, ó 1,99 E... O que mais? Tem oferta aqui que dá pra ver Ah, tem a padaria ali Vou dar uma olhada na padaria Uma coisa que o Bom Dia tá fazendo agora, gente É self-service Você se serve do pão Do pão de queijo Economiza fila e também funcionário Excelente Achei essa ideia incrível O pão de queijo tá 19,90 o quilo E como o pão de queijo do Bom Dia é muito gostoso Com certeza eu vou levar um pouquinho Gente, ó O óleo tá 7,99 Então o óleo não abaixou O açúcar 5 quilos tá 17,89 Mas a gente nem tá comprando açúcar Ó, já começou a... A época de colocar ovos de páscoa no mercado Azeite de oliva Não vou precisar Mas vamos ver mais ou menos quanto é que tá Tá caro Azeite de oliva é caro em qualquer lugar, né, gente 30 é quanto Ah, tem um aqui mais barato, ó Renata 17,99 Se você comprar no atacado Gente, olha esse chocolatinho aqui Que as meninas amam 79 centavos Vou levar Gente, feijão carioca tá 5,89 Esse pérola branca aqui Mas como eu gosto desse daqui, ó Martinelli Que ele é bem gostoso Ele tá 7,99 Mas se você levar acima de 4 Sai 6,89 Então eu vou levar 4 Já até coloquei ele no carrinho E você, menina? Você quer feijão? O Ethan ama feijão, gente Né, a mamãe que não gosta muito de trocar a fralda do feijão depois, né, filho Seção de queijo parmesão, gente Essa seção cara, né O mais barato Se você comprar acima de 3 unidades É esse daqui, ó Da marca Renata Tem uns aqui Que tá 4 reais e tal E tem esse maior aqui, ó Que vem 500 gramas de queijo ralado Esse aqui, ó Fino Que eu acho que é esse aqui que eu vou levar Tá 30 reais Ou não Vai que eu não gosto Vai que ele é ardido Não vou fazer uma loucura dessa, não Vou pegar o mais baratinho que tá aqui, ó Vai ser Vai ser esse daqui, gente Renata Gente, eu vou levar um coco ralado Desse daqui Que é 5,49 Mas é 100 gramas Acho que eu vou levar de 50 gramas Que tá melhor Mais barato Não sei 50 gramas tá 3,49 Tá tocando uma música tão legal no supermercado Tava, né Agora o rapaz tá falando aí Que eu tava dançando sozinha aqui no mercado Gente, essa seção aqui é uma que eu gastaria um tempo Aqui comprando tal Mas eu tô de dieta Tem em casa também Se não tivesse eu compraria pras meninas Mas como eu tô de dieta Eu tô fazendo com menos frequência Bola, essas coisas, né Então acaba que essa seção de doces aqui Eu só passo batida E falando, ó Adeus Até logo Olha o preço do creme de leite 1,79 Muito barato E é creme de leite mesmo Não é mistura Não é mistura Como é que fala, gente? Esqueci o nome As misturas que eles colocam Falando agora aqui É creme de leite Que aparece, né A caixinha Gente, olha o preço do detergente Você compra 6 Sai 11,34 Cada um sai por 1,89 Muito bom o preço Baratérrima Aí tem esse profissional aqui Mas esse aqui já tá bom pra mim Vou levar esse de 6 E aqui seguimos Agora tá ficando mais espaçoso O escorredor Mãe, eu esqueci de pegar o abacaxi Você pegou? Eu não peguei Não, ficou mais pra cá Não tinha brocos Brocos tinha? Peguei dois? Já tá Gente, tô aqui dentro do açougue agora É tipo uma cabinezinha toda gelada aqui A refrigeração aqui é bem forte E aí que eu gostei do preço aqui, ó Filé de peito, 11,98 quilos A coxinha da Asa, 13,98 E o Sassami de frango, 15,98 Esse daqui, ó E aí tem as carnes de boi também Vamos ver quanto que dá mais ou menos O músculo traseiro tá 30 reais o quilo Isso aqui é carne de boi, tá gente? Eu não gosto de carne de... De porco Então... Gente, tudo que é preço aqui Coxão mole, carne moída, 37 Gente, molho de tomate, 99 centavos Quero Vou comprar Quero é o que eu quero Não que a marca é quero, tá? Quero tá 1,69 Né? Já não se faz preços como antigamente na quero Uma hora depois Gente, chegamos aqui O Jeff já tá guardando tudo Deu... Quanto amor? Vou colocar aí na tela o tanto que deu Mas não comprou muita coisa, gente Muita coisa Se o Jeff não tivesse guardado Eu ia mostrar tudo pra vocês aqui Mas o Jeff é ansioso Pra organizar as coisas aqui Acaba que não deu tempo E eu já tô aqui na Labuta fazendo almoço As crianças estão ali E... Eu adoro... Nossa, eu gosto demais de fazer comida Quando a gente faz compra Parece que tem um monte de coisa E dá aquele ânimo, né? E eu achei esse mercado, gente O mais barato dos atacadistas de Maringá atualmente As condições muito boas também E eu também gostei do ambiente Achei um ambiente muito bom Bem arrumado as coisas E é o local mais barato Mais barato do atacadista de Maringá atualmente é eles Mais do que o atacadão Mais do que o açaí Sensacional Gostei E eu e o Jeff, a gente tá pretendendo voltar mais vezes agora Começar a comprar só lá Bom, gente 66% das crianças Dormiram, graças a Deus Eu não sei o que tinha no carrinho Não sei o que tinha no mercado Eu acho que o ar-condicionado é muito bom A gente não tá usando tanto o ar-condicionado aqui E aí... Capotado, dormindo Mas já vão acordar porque tá calor Tá meio assim nublado Mas tá quente Tá um mormaço Sabe aquele calorão que você fala assim Meu Deus Vou cozinhar E a hora que você acha que você vai cozinhar Aí chove É basicamente isso Sobre o gás, gente Compensa comprar nesses grupos de Facebook Aqui, ó Você retira no local Tá saindo em torno de R$87,99 Não tem como falar que isso tá barato Mas em compensação das outras regiões do Brasil Então dá pra entender que talvez Esteja um pouco mais barato do que aí na sua cidade Comenta aqui embaixo Quanto que tá custando o gás na sua cidade Pra eu saber se tá mais caro ou mais barato que aqui Que tá R$87,99 E outra coisa que eu ia mostrar pra vocês Que eu paguei barato Mas não foi no Bem Bom Não foi no Bom Dia Foi lá no Cidade Canção Foi esse Nuts aqui, ó Que eu acho que tá pra vencer Porque tava muito barato E porque tava na sessão lá da frente E aí o que que ele vem? Vem amêndoa Vem castanha de caju torrada Vem a castanha do Pará Nozes e a uva passa escura Então assim, é muita coisa Pra custar só R$15,00, né gente? Só a castanha Você compra quatro Já é R$15,00, ó Tem esse daqui, ó Que é a amêndoa Que vai dentro do Ferreiro Rocher Essa daqui, ó É aquela que vai dentro do Ferreiro Rocher Ó Pra mim que tô de dieta Claro que eu não vou comer isso aqui tudo, né? Dieta quer dizer assim Posso comer Mas é uma gordura boa Esse aqui tá sendo maravilhoso, gente Sério Tô apaixonada Paguei R$15,00 Tô quase voltando lá Pra comprar outro Lá na Cidade Canção Perto da farmácia Acho que é farmácia São Paulo Ou farmácia, não sei Não sei onde que é a Cidade Canção Opa Ok, interrompendo esse vídeo Pra falar que era mentira Eles não dormiram Já tá todo mundo acordado Só tava trolando a mamãe Só dorme na rua mesmo, né, Ita? Né? E você? Olivia e a filha tá aqui Que menina bonita, né, Iva? A Uiva aqui, gente Que o neném dela Que parece o vovô, né? Ela gosta desse neném preto Tem que ser o preto Senão ela não quer Né, Iva? Né É do do eu Olha lá, parece o Ita, o neném É o neném De quem que é o neném? É o neném Dá um beijo no neném Vocês me enganaram Falaram que tinha dormido E não dormido Mas ele tá com sono Vou colocar ele no beijo de novo, gente É o neném? É o neném? É o neném Você gosta do neném? Eu gosto do neném É o neném de verdade Por que o neném do dono pra mim? Você não gosta do neném? Por que o neném do dono pra mim, mãe? Você não gosta do neném? Mãe, por que o neném do dono pra mim? Não sei Você gosta do neném? Gosta ou não? Caso de família aqui, gente Mariana está negando o próprio sobrinho Parece que eu já vi isso E gente, a gente trocou a moto do Jefferson Não sei se vocês lembram A gente tinha uma motona Aí a gente trocou por uma moto mais simples Eu vou explicar pra vocês por que Já que esse vídeo é sobre compras Eu vou fazer um pequeno desabafo aqui com vocês Sobre custo de vida aqui em Maringá Não é caro pra comer, gente Então assim, se você quer comer bem Aqui é um local muito bom pra morar Porque tem muita oferta Muita condição barata Uma coisa que aqui tem bastante também É bastante condição de emprego Tem um site chamado amaringá.com Que você consegue várias vagas de emprego lá Então já estou dando dicas Se você tem vontade de mudar pro Paraná Pra comer não é caro Você consegue encontrar muita oferta Igual esse mercado que a gente foi Muito barata as coisas Em comparação com os outros, né? Mas o tchan da questão aqui É o transporte Tudo assim, frete Pra você pedir no iFood Pra você pedir em outros aplicativos Pra você pedir comida Pra você pedir qualquer coisa As pessoas não vão te cobrar menos de 10 reais 10, 20, 30 Dependendo do local onde você mora Porque a cidade é grande Então você gasta muito com transporte aqui Seja pra pedir um Uber Que é bem caro Uber aqui é bem caro Seja pra você pedir alguma comida Que tem que ter frete Ou qualquer coisa que gera frete Aqui é caro Então o mais caro de tudo aqui É transporte Então por isso que A gente teve que vender E trocar a moto do Jefferson Porque ele tinha uma motona Daquelas Que chama Bandit Tipo a motona mesmo Só que essa moto Ela consumia a mesma quantidade Que o carro Então Como ela consumia A mesma quantidade que o carro A gente ficava Gastando muito com combustível E aí o Jefferson Colocou na ponta do lápis Uma forma da gente economizar Seria trocar a moto Então a gente trocou A motona dele Por essa moto aí Que é super econômica Então o que aconteceu A gente colocou um aleiro nela E aí quando precisa Fazer qualquer coisa Ir no mercadinho Trazer alguma coisa que faltou Ou buscar alguma coisa No correio Levar as bíblias A maioria das vezes O Jefferson vai sozinho Né? Exceto se tiver mais alguma coisa Pra eu fazer na rua A maioria das vezes O Jefferson vai sozinho E ele consegue economizar Porque ele gasta menos Essa moto aí Ele também tava usando Pra trabalhar Que aí ele conseguia Vim almoçar em casa E voltar E sair barato Então assim Moto gente É essencial Pra quem Né? Mora numa cidade assim Porque o carro Você gasta muito Principalmente eu Que não moro muito Perto do centro A gente tava gastando Muito com combustível Muito E as vezes era pra buscar Uma coisinha ali E voltar E eu falei Não amor A gente precisa trocar a moto E aí a gente trocou A moto do Jefferson Ele não tá mais Com aquela motona Grande dele Agora essa moto Tá nos ajudando muito Ao invés de ser um bem Passivo Né? Que é um bem que só Só gasta Ele se tornou um bem ativo Né? A anterior era um bem passivo Passivo Gente O que é o bem passivo? Bem passivo É aquele que você compra E que te faz gastar Bem ativo É aquele que você compra E que te faz ganhar dinheiro Né? Te faz economizar Em alguns casos E até No caso pra ser ativo Mesmo você ganhar algum dinheiro Então assim Isso ajudou muito a gente Principalmente a gente Que tem a loja Principalmente a gente que tem As outras coisas Né? Pra buscar Pra trazer Pra fazer qualquer coisa Então adiantou bastante A gente ter trocado de moto Então assim Já fica a dica Se você tem vontade de morar aqui Muita gente me pergunta Como que é morar no Paraná Eu amo morar aqui Gente Sério Não tenho que reclamar Paraná é maravilhoso O melhor estado do Brasil Eu puxando essa radia pro meu lado Porque sou paranaense Me perdoem E aí Se vocês tem Sonhos de morar aqui Pra essas regiões É bênção Só que Se prepare Que o que você mais vai gastar Vai ser com transporte Pasme Mais do que Aluguel Aluguel também não é barato Mas Até que não é tão caro Depende da casa Essa casa aqui Que eu Que eu aluguei É uma casa assim Que tem um porte muito bom É tudo novinho Então por isso É um pouquinho mais caro E já tem um vídeo no canal Que eu falo Quanto que eu pago de aluguel Vou deixar esse vídeo aqui Nos cards Respondi as perguntinhas Com o meu esposo Nesse vídeo Que eu vou deixar aqui nos cards Ou aqui na descrição Gente E é isso Vim aqui no finalzinho da tarde Terminar esse vídeo Com vocês Agradecer a você Que chegou até o aqui Se tiver alguma dúvida Você deixa aí nos comentários Porque eu volto aqui Pra responder Tá bom? Deus abençoe Tchau 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 Tchau